Olá galera, chegamos aqui para mais um momento, café com cripto aqui no canal Gênesis, eu quero pedir para vocês like neste vídeo, vamos fazer análise do BTC, vamos falar também de um token com grande potencial que está bombando nas redes sociais, mas bom, like no vídeo, se inscrevam no canal Gênesis, ativem o sininho de notificações e vocês, claro, vocês que estão aí migrados, vamos falar assim, neste mercado de criptoativos, respondam para mim se vocês acreditam aí que o BTC vai romper a casa dos 20K25, eu quero saber a vossa opinião em relação ao BTC, neste momento 19.109 dólares, ok pessoal? Bom, vamos lá rapidinho, eu vou clicar aqui no gráfico, enquanto carrega aqui galera, deixa eu mostrar para vocês o AgroSolo Coin, olhem só, foi lançado há poucos dias, tá, este ativo, mais de 6.500 membros no grupo aqui do Telegram, galera, top demais, podem ver ao lado, nós estamos presentes em muitos grupos no Telegram, o Telegram do canal Gênesis, eu costumo dizer, não para, são mensagens atrás de mensagens, e nós estamos aqui estudando, pesquisando, avaliando projetos para trazer informações para vocês a respeito deste universo, ok? E o AgroSolo Coin vem dando o que falar aí, grande potencial, a galera lá com os hectares de terra, já iniciando as obras, né, tem o Instagram deles também que está bombando, eu coloquei todos os links AgroSolo na descrição deste vídeo, olha só, o desenvolvedor é público, tem vídeos aqui das terras, né galera, ó, vocês entrando no Instagram, vocês conseguem ter acesso, mas o legal é entrar lá no Telegram também, tá? Então tem vídeos aqui, muito bacana, olha só que top, tá, eles mostrando lá, são inúmeros conteúdos em relação ao AgroSolo Coin, que foi lançado recentemente um projetão aí com amplas vertentes, este é o site oficial também, olha só, que bacana, é um site muito bem elaborado, e aqui na equipe, ó, você vê que os desenvolvedores, né, são públicos e estão presentes também juntamente com a equipe de suporte lá no grupo do Telegram, e o ativo já vem dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais, ok? E por falar, né galera, em informações, todo o conteúdo aqui do canal Gênesis é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos, compra, venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto, plataforma, estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí, ligado, né, vamos falar assim, neste oceano imenso de criptoativos. Galera, o BTC, né, vem se lateralizando, olha só, né, vem se lateralizando aí nos últimos dias dentro de um canal, né, ele até rompeu para baixo, mas eu não posso colocar esses rompimentos não confirmados, né, como que fazem parte deste canal. Então ele ficou aí numa média acima dos R$18,700, mais ou menos, tá pessoal? E também a máxima, né, que ele tocou aí, vamos pegar aqui nos últimos dias, eu não posso colocar também aqueles rompimentos ali em cima, porque teve só um período ali, né, de um, dois, três, quatro, cinco dias, e depois voltou para o canal anterior, que se formou, né, antes e depois dessas altas aí. O que que acontece? Então ficou ali até os R$20,500, mais ou menos, né pessoal? Não rompeu isso e já tem alguns dias, porque, olhem só, eu coloquei no período de 1D, ah, se você não tem sua conta na Binance, eu coloquei o meu link na descrição, você pode fazer a sua conta também gratuitamente para você acompanhar todas as movimentações, né, das moedas listadas aqui na Binance, que é top demais. E aí, galera, o que que acontece? Eu coloquei aqui no período, né, de 1D, olhem só. Então, cada quendozinho desse representa um dia, e nós vemos aqui que ele já está em números, né, praticamente desde este dia aqui, ó, que foi o dia 26, 26, é isso mesmo, ó, 26 do 8, tá? É 25, 26, 26 do 8, ele está se lateralizando aí nesta margem, e não rompe, né, não rompe. O legal seria, né, olhem só, ele tocou um ponto alto aqui em 25, né, foi a máxima dos últimos dias aí, 25,219, e depois não rompeu mais, teve só correção aqui, ele esboçou uma reação, né, porém, logo no mesmo dia aí que ele tocou uma alta muito bacana, o quendo do dia seguinte já corrigiu tudo, praticamente, o que ele levou aí quatro dias para fazer, né, o quendo seguinte foi lá e corrigiu tudo, e aí ele está se mantendo neste valor, galera, né, que há tempos, né, nós não víamos isso, é, pegando aí consideração aquela baixa que teve, né, onde ele tocou, olhem só, 17,588 foi o valor mais baixo aí dos últimos tempos, né, do BTC. Então, galera, vamos continuar aí monitorando todas as notícias, vocês sabem que notícias também, né, podem causar um impacto no gráfico, vamos acompanhar todas as notícias, os envolvimentos das criptas, BTC, etc., e nós voltaremos com mais informações, ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo você já recebe seu celular de uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênesis. Eu vou ficando por aqui, grande abraço e até o nosso próximo conteúdo, café com cripto, né, o nosso momento café com cripto aqui no canal.